Tudo errado Aí arrebenta pra lá também A espuma É a parte rasa, o canal é exatamente aqui Mas isso não quer dizer Que não arrebente alguma Alguma onda, de repente pode arrebentar Uma onda isolada Aqui na nossa frente Aí ó, já arrebentou um pouco, mas Mas não oferece muito perigo não E é perigoso, olha lá Pessoal, hoje nós vamos Estamos saindo aqui pra fazermos uma Uma pescaria Pescaria de espinhel Como vocês podem ver Está chovendo um pouco Mas isso não atrapalha Estamos no inverno E nós estamos aqui na cidade do Raposa Estamos saindo Nesse instante Estamos tirando aqui uma âncora Para a gente poder ligar o motor E pegar esse garapézinho aqui Depois sair no ar aberto Nós vamos andar aproximadamente Umas 5 horas Até chegarmos no pesqueiro No local onde nós vamos botar o espinhel Isso aí em uma velocidade De uns 40, 45 por hora Para vocês fazerem as contas aí O quanto é distante No mar aberto E vamos pedir a Deus que nos dê uma boa viagem Uma boa pescaria Possamos pegar bastante peixe Olha a posição Vai 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pode fazer o assado? É Tá na hora Marcou a raciça É, aqui o cara botou Vou passar pra vocês um pássaro Vai aqui já tá? Vai cuidando aqui no... Cuidando aqui no... Tá no peixe aqui pra gente já... Tomar o café Vai lá... Vai lá... Vai lá... Vai lá... É uma Maria Joaquina Ela não voou É massa Esses barcos aqui Aqui são de turismo O pessoal que vem Vai fazer turismo aqui no Raposa Aí eles Podem embarcar aqui mesmo Ou então eles saem E vão um pouco mais pra lá Lá pra praia E aí eles embarcam e Igual aqui pra dentro Dos garapés Passam o dia É muito bacana Tá nesses barquinhos Aqui tem mais Contando dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Nove, dez Tem mais de dez Ali é a churrasqueira O pessoal faz o Raça carne Ou peixe Todos ficam ancorados aqui Porque aqui o mar Não balança E aí eles ficam sossegados Mas aí você percebe que ele tem várias portas Pra não bater na Aqueles Aqueles morão Olha, esse aqui é mais Mais largo, mais seguro A direção que nós vamos É pra cá A gente vai fazer ali A curva pra sair Pra sair da barra Aí ali onde tá quebrando aquelas ondas Aí tem um trechinho lá Que dá pra gente passar Onde não tem a arrebentação Da Da marizia Da onda Aí onde tiver Quebrando menos Onde a onda tiver menos agitada Por lá que a gente sai Aí nós vamos naquela direção E nós vamos andar aí Cinco horas Cinco horas e meia De relógio Andando aí pra dentro do mar Tudo isso aqui vai desaparecer E a gente fica Muito distante Pode ver aqui Tem uma moto lá Lá é uma moto O que que acontece Aqui quando seca Ou então Mesmo maré alto Os caras passam Em alguma dessas canoas Nas menores Eles atravessam aqui E tem uns pescadores Pra cá é A ilha do Sarney Que fica aqui no final Aqui muito distante E aí eles E tem um Tem uns ranchos De pescadores E aí eles passam aqui Pra pescar A gente percebe Que lá tem um rancho Ali também tem uma balsa Onde o pessoal fica Pra Passar o dia Pagam alguma coisa lá Na diária Muito legal também E aqui é o raposo Parte aqui do raposo Isso aqui também é um porto Onde os turistas pegam Aquelas embarcações Que nós vimos lá Ali tem um Tem uma proteção De paralepípedo Aquelas pedras Bem resistentes Aí um pouco mais Do outro lado Dá pra ver Um pouco mais A frente Daqui a pouco A gente tiver mais lá A gente vai ter uma visão melhor O vento hoje Tá muito bom Tá fraquinho Pouca marizinha E ali o nosso companheiro Ali tá Tá agilizando ali Fazendo fogo lá atrás Passar o café O peixe O peixe já tá escalado Aqui É Pra vocês verem aqui O peixe já tá Daqui a pouquinho Nós vamos Vamos comer A nossa isca O nosso espinhel Tá aqui Pra vocês Então vocês percebem A corda É muito grossa É pra pegar peixe grande Peixe aí De 100 quilos 50 quilos 70 30 A corda Do Que é a corda Do espinhel Ali está a âncora Vamos lá Olha como já vai aparecendo Aqui a Parte da Da frente da cidade Mas eu tava ali Puxando ali Um balde ali Deu um Deu um corozinho Aqui na minha mão Espera no cenário Lá tá saindo outra Uma canoinha Que vai atravessar um barquinho Que vai atravessar o pessoal Lá pra onde tava aquela moto Tá saindo lá É o maior celular do homem Assim É o maior celular do homem eu passei lá no meio de domingo, naquele farro de ferro lá, lá no Invan eu passei lá, estava tudo fechado até já, tudo bem, era para ele ferro e o ferro vamos buscar hoje aí a gente pega ele, que eu vim para o mar e eu deixei minha carreira montada, então quando eu chegar eu vou pegar viu é é ela minha onda ela está morto para dentro é, não deixa molhar é um ferro que eu mandei fazer para o mar aí o cara terminou, ontem terminou e vai ferreando ele, aí agora a terra pronto ontem de tarde aí passar hoje, amanhã eu vou buscar o cara e pensa que ele estava ferreando para aqui mas eu vacilei, tenho que pagar logo ele não paga ele, porque o cara não está fazendo e dizem que quem paga adiantado vai ser enganado aí ele é na guarda, ele vai entender isso aqui é a frente do raposo, toda a frente do raposo é isso aqui da cidade nós viemos de lá você percebe que a onda já começou né acho que está bem mais calmo do que nos dias comuns, nos dias normais meio que de vento olha, aí isso aqui é a parte rasa a parte funda é aquela parte lá onde não está arrebentando quase que nada passando uma um bando lá de maçarico olha, aqui dá para ver o raposo, dá para ver a raça agir, dá para ver, quando estiver um pouco mais lá dá para a gente ver também os prédios lá da ponta da areia se estiver um pouco mais fora e a marizinha já está mais fora mas está tranquilo olha, uma arrebenta para cá, fica tudo errado aí arrebenta para lá também, uma peça de espuma é a parte rasa, o canal é exatamente aqui mas isso não quer dizer que não arrebente alguma onda de repente pode arrebentar uma onda isolada aqui na nossa frente aí ó, já arrebentou um pouco mas mas não oferece muito perigo não e é perigoso, olha lá